Transformar a realidade do nosso país. Construir uma sociedade mais justa e inclusiva. Acreditar em nossos jovens. Apoiar talentos como a Thaísa. Oferecer oportunidades para que sonhadores, realizadores e transformadores construam a mudança que o país precisa. Mais é isso, pessoal. Tá bom, gente, vou entrar. Tchau, 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 tchau. Não importa de onde eles e elas vêm, que os futuros líderes encontram um ambiente de aprendizado e engajamento. Queremos gente talentosa, independentemente de renda ou patrimônio. Não importa a situação econômica. Queremos que estudem no INSPER e sejam agentes transformadores. Aqui, eles têm acesso a um ensino superior de qualidade internacional. Vivem e compartilham a experiência INSPER. São INSPER e nos inspiram todos os dias. O INSPER acreditou em mim desde o início. Aqui, comecei minha carreira e aprendi que a transformação do Brasil acontecerá por meio de nós. Para que a mudança aconteça, precisamos apoiar os jovens. Somente assim eles desenvolverão seus talentos e construiremos o Brasil do futuro. Venham se unir a nós nesta causa. Vamos juntos transformar o Brasil. Música Música